E para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital do leitor, no leitor. Observando se a presença foi computada. Vamos ver se o trem vai dar certo. É, José, você já é um homem morto, sem saber você já está morto. Obrigado, José. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondentes. O FIIs do Ministério Público e do Ministério Geral prestando informação relativa ao requerimento 6683 de Autoridade dos Deputados e outros, informando que a demanda para que a comissão, para que essa comissão também conste no rol dos que serão informados a respeito dos desdobramentos da portaria para acompanhamento de políticas públicas baixadas para dar início ao procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar o processo de seleção pública para celebração de contratos com objeto de cogestão de medidas sócio-educativa de internação no centro sócio-educativo. O FIIs do Ministério Público foi encaminhado à 23ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte e que mais informações sobre o seu andamento poderão ser obtidas diretamente nessa promotoria por meio dos telefones e e-mail. O FIIs do Ministério Público foi cumprido à 23ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte e que mais informações sobre o ca relations ordemılı e com os painOS da humanidade de IPQ Syndrome. Em 2022, totalizando R$ 112.931.852,60, estão estando o tal dado disponível na página eletrônica da SEF. 442, de autoridade do deputado, informando que os valores de investimento do governo do Estado para o sistema prisional e para o sistema associativo em 2022, totalizaram R$ 123.833.214. Oficio do secretário de Estado de Fazenda, justificando sua ausência em reunião realizada por essa comissão, indicando o subsecretário de processos legislativos da subsecretaria de Estado de Governo para representá-lo. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 432, de 2023, de autoridade do deputado, informando que os sistemas REDS e PCNET possuem campos que contemplam grande parte dos dados consignados na normativa estadual, sendo absolutamente possível cruzamento de informações para eventual rastreamento das armas e ou munições em relação às variáveis que ainda não estão disponíveis nos referidos do sistema. Elas já foram mapeadas e as especificações estão em andamento para inclusão em campos caracterizados, parametrizados específicos. Cópia do 432 também. Oficio requerimento 434-2023, de autoridade do deputado, informando que está em desenvolvimento, na assessoria de planejamento institucional da Polícia Civil, a revisão da metodologia do plantão digital, com a realização de estudos visando ao enfrentamento dos desafios associados ao projeto. disse que as oportunidades de melhoria estão sendo analisadas com a finalidade de corrigir distorções do tempo de espera, de entendimento, de atendimento e para melhorar a distribuição do fluxo de procedimentos policiais, a fim de aumentar a eficiência na prestação de serviços e para otimizar a força de trabalho. Também, Flávio. Requerimento 434 e respostas. 642, de autoria do deputado Cristiano Xavier, informando que o município de Mário Campos pertence ao 2º Departamento de Polícia Civil de Contagem, está subordinado da Delegacia Regional de Polícia Civil de Militeia. Delegacia local conta com 4 investigadores, o que, de acordo com a Resolução 8.251-2023, representa o dobro do quadro previsto para unidade, com base no efetivo atual de servidores ativos regulares da PCMG. As demandas de polícia judiciária são atendidas pelo delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Sarzeiro. A chefia da PCMG reconhece a importância da demanda, porém não há pessoal suficiente e a designação de servidores para Mário Campos dependeria de remanejamento de outras unidades, que também possuem defasagem de pessoal. 916-2023, de autoria do deputado Maria Clara Mar, informando que a PCMG possui 69 delegacias especializadas, sendo que 9 encontram-se na região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, informando que a criação de novas delegacias especializadas deve ser pautada em critérios objetivos e evidências que justifiquem a necessidade de expansão dos CVs. cópia ao gabinete da ilustre deputada Maria Clara Mar. Ofesa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 440, de autoria do deputado, informando que em relação às medidas adotadas pela Secretaria, visando contribuir para o cumprimento da Lei 23.753 de 2021, a produção de informações se dá de forma compartilhada entre os integrantes do Sistema Integral de Segurança Pública, isto é, das Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Sejus, como os sistemas de informação utilizados pela respectiva força são integrados. O módulo REDES, o qual registra o boletim de ocorrência no CISP, funciona de forma integrada ao sistema utilizado pela Polícia Civil, sendo necessário compatibilizar tecnicamente padronizar as alterações nesse sistema para cumprimento da lei citada. Ademais, esclareceu que a implantação das modificações necessárias requer alinhamento entre as instâncias colegiadas, responsável pela produção de informações e pela gestão do sistema de informação de CISP, seguindo o fluxo estabelecido por esse modelo de segurança colegiado adotado ao Estado. Uma dessas instâncias, o CTO, SINSP, se manifestou acerca de tais modificações com o objetivo de padronizar as informações suscidadas pela lei aos formulários presentes do sistema REDES e PCNET, de modo que a demanda se encontra em análise na ATERCISP. 441-2023, de autoridade do deputado, informando que os termos de colaboração celebrado em parceria com o Estado têm o objetivo de promover o atendimento sociocreativo e são regulamentados pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, pelo Decreto Estadual nº 47.132, de 2007. Destacou que, de acordo com o inciso III do artigo 48 do Decreto Estadual, nas parcerias com vigência superior a dois anos, as parcelas dos anos seguintes ficarão obcondicionadas ao atendimento do disposto do artigo 45 e 46, a nova apresentação de prestação de contas e a aprovação da prestação de contas anual apresentadas anteriormente. Ressaltou que os processos de prestação de contas dos instrumentos de parceria que têm por objeto à execução do atendimento sociocreativo nas casas de semi-liberdade não foram concluídos, não havendo ainda a aprovação, conforme a legislação mencionada, por fim, explicou que a necessidade de organização da sociedade civil se manterem regulares junto ao Cadastro Geral de Convenentes, CAGEC, para estarem aptas ao recebimento dos recursos, o que no momento é uma condição que não está sendo atendida, visto que a OCCS, parceiros em contas irregulares no CAGEC, e informou que a SEJUSP vem evidando reforços, visando a regularização dos processos. 442 de 2023, de autoridade de deputado, informando que para o ano de 2022 o Governo do Estado destinou como despesa de capital R$ 16 milhões para o sistema prisional e R$ 1.176.000 para o sócio-educativo. O FIS, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 441, de autoridade de deputado, informando que no âmbito da competência da CEPLAG, as cotas orçamentais repassadas às instituições responsáveis pela gestão das unidades de semi-liberdade foram liberadas conforme limites que constam no decreto. 1066, de autoridade de deputado, informando que quanto à viabilidade de uma terceira turma SEJUSP publicou ao retificador, publicou o ato retificador nos seguintes termos, serão convocados por gênero para matrícula do curso de formação técnico-profissional os candidatos aprovados e aptos da quinta turma etapa deste concurso até a 3.855 colocação conforme o sub-item 3.1 do edital, ofício da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento. 916, de autoridade de deputada Maria Clara Marra, informando que em diversas ações vêm sendo desenvolvidas, requerimento, cópia à ilustre deputada Maria Clara Marra. Ofício 1163, de autoridade de deputada Nayara Rocha, informando que o policiamento escolar é alvo de atenção da instituição e, consequentemente, da terceira região, cópia à deputada Nayara Rocha, ofício da Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1066, de autoridade de deputada, informando que em virtude do exposto na Lei nº 24.333 de nº 23, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado de Autoprovidência, o órgão mais indicado para responder a cerca da matéria, encomenda essa é a placa, na qual o projeto já foi endereçado. Esse requerimento é de quê, Flávio? A presidência se comunica e será reiterado o requerimento de comissão 3.369, de 2023. O requerimento para conhecimento dos pares, o conteúdo dele, diz respeito, seja encaminhada à Polícia Militar e PMG em Belo Horizonte e ao Comitê de Orçamento e Finanças, pedindo providência para que sejam convocados todos os candidatos aprovados ao concurso QoS-PMG, edital DRH-02-2023. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 3685, em turno único, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor do contribuinte, em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência como se encontra, aprovado. Passa a presidência de trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para apreciação de requerimentos de autoria desse deputado. Assuma a presidência e coloque em votação os requerimentos nº 3.660, 3.739, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, deputados com a própria permanência como estão, aprovado. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a, sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei, 914, de autoria do deputado Alencar de Silveira Júnior, que é declarado de utilidade pública, o Conselho de Segurança Público de Parauapeba, conceda o município de Parauapeba. Em discussão, parecer, inserce a discussão. Em votação, parecer, os senhores deputados com a prova permanecem como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão, sob a mesma requerimento do deputado professor Cleito, seja encaminhada a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações sobre a situação da servidora Tatiana Leal, a Bergaria de Oliveira, posto que esta foi informada que foi aposentada perdendo vários de seus direitos remuneratórios em direitos de atividade, mas não localiza a publicação do ato em local algum. Além disso, foi alvo de nove sindicatos, após a alegada inatividade, por ter participado de audiência desta comissão. Segundo requerimento, também, do professor Cleito, seja encaminhada a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações sobre o andamento das investigações que envolve a morte da servidora Rafaela Drummond, informando em que estágio se encontra o inquérito, se já houve abertura de processo administrativo interno para a responsabilização dos envolvidos ou abertura de sindicância contra os mesmos. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados com a prova permanente, como se encontra, aprovado. Cadê os meus, Flávio? Flávio. Colocou mentira. Passa, presidente, os trabalhos, a deputada Eduardo Zevedo, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido de providência para recompor de imediato o quadro de Coronéis BM, atualmente com dois cargos vagos, tendo em vista a existência de Tenente Coronel BM aptos a serem promovidos ao posto em questão. Salienta-se que, em 3 de fevereiro de 2023, o Comitê de Orçamento e Finanças do Estado de Minas Gerais, por meio de ofício COFI 0205, autorizou a promoção de quatro oficiais do CBMMG ao posto de Coronel, visando a substituição dos militares que seriam transferidos compulsoriamente para a reserva. Todavia, até o momento, apenas duas vagas foram preenchidas, restando outras duas ociosas, em que pese a existência de Tenente Coronel no quadro de acesso. Também em ofício, requerimento encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, pedido de providência para manifestar o fundamento legal da designação do serviço ativo do bombeiro militar Robespierre de Oliveira Silva, atual auditor setorial da corporação. O Coronel Robespierre de Oliveira Silva foi promovido a Coronel BM na reserva, sendo designado para a vaga destinada a Coronéis BM da ativa. Desta forma, a presença de solicitação se faz necessária para afastar eventuais prejuízos à carreira dos Tenentes Coronéis BM da ativa, após aptos à promoção ao posto de Coronel. Assim, diante da importância dos postos, quanto com o apoio dos pares. Tem um lá que mandou para a auditoria do bombeiro, o cara era Tenente Coronel, foi promovido a Coronel, e está ocupando um posto de Coronel da ativa e continua. Acredimento, seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e Minas Gerais, pedido de providência para que seja o convocasse todos os candidatos aprovados excedentes do concurso CFSD-BM nº 27 de 2022, de modo a atender a permanente necessidade efetiva da instituição, assim, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, seja encaminhado ao Governador do Estado de Minas Gerais e à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, pedido de providência para determinar o imediato reforço do efetivo da Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo da Boeté, com a designação de investigadores de polícia, tendo em vista que atualmente há apenas um investigador lotado e ocupado de todas as atribuições da Delegacia. De acordo com o anexo único da resolução PCMG 8.251, de 3 de março de 2023, existem quatro vagas para investigadores de polícia na citada unidade, com uma taxa atual de preenchimento de apenas 25%. São Gonçalo da Boeté possui dificuldade crônica para a lotação de servidores da Polícia Civil, chegando a ficar seis anos sem nenhum servidor atendendo diariamente a unidade. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Coloco em votação os requerimentos. Deputados, com a prova permanece como estão. Aprovados. Derrubo a presença do deputado Sargento Rodrigues. A presença surpreende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. A presença do deputado Sargento Rodrigues.